No aniversário de Criciúma, no começo do mês, a cidade ganhou alguns presentes da administração municipal, entre eles o Parque Astronômico Albert Einstein, que já recebeu milhares de visitantes desde que abriu as portas. No ponto mais alto de Criciúma, para ficar perto das estrelas. Assim, o Parque Astronômico foi construído. São muitas as cores e formas, e o local ensina por si só. Até porque a administração municipal planejou uma espécie de sala de aula ao ar livre. A gente pensou no parque para a área educacional, na área tecnológica, de estar incentivando e de estar aguçando mesmo a curiosidade das crianças. Um espaço agradável, um espaço que vai proporcionar muitas experiências, tanto para as crianças quanto para os professores e para a população em geral. Experiências, né? Experiências tecnológicas. Além da educação, o espaço tem virado um instrumento importante para o turismo da cidade. Só no primeiro fim de semana foram mais de 4 mil visitantes. O seu Antônio entrou para a lista. Ele foi até o parque com toda a família. É a primeira vez que eu venho aqui, né? Foi inaugurado já no início, né? Mas é sensacional. Muito... Sem comentário, eu estou sem palavras. Está aprovado. Aprovado, com certeza. O parque funciona das 3 da tarde até as 9 da noite e conta com diversos atrativos, todos explicados pelos guias do parque. Geralmente, as orientações são realizadas antes das sessões do planetário, que acontecem de quinta a domingo. O parque conta com equipamentos como o relógio do sol, a esfera armilar, telescópios, centro de informações e formação. Aqui, todo mundo aprende. A gente tem um relógio solar, né? O relógio solar, como o próprio nome diz, ele vai dar a hora solar. Não necessariamente ela vai combinar com a nossa hora do relógio. Ou seja, o meio-dia é meio-dia diferente? Como é que funciona? Isso. Por que isso acontece? Porque nós, ao acordar, a gente percebe que o sol nasce num ponto, ele vai fazer uma trajetória no céu e vai se pôr num outro ponto. Essa trajetória, que nós falamos de trajetória aparente, por que aparente? Porque, na verdade, somos nós que estamos girando em torno do sol. Essa trajetória, ela não é igual. Ou seja, o relógio faz uma projeção do horário. O equipamento conta com detalhes da cultura dos incas. Os povos incas, eles utilizaram-se muito da astronomia para o seu cotidiano. Então, na época da colheita, na época do plantio, eles se organizavam e se orientavam através dos astros e do relógio solar também. Dá pra dizer que esse elemento, ele se complementa com aquele que nós temos lá no fundo? Sim, eles estão conectados. Vamos pra lá, Gônica? Vamos lá, vamos lá. Os arcos coloridos demonstram a movimentação aparente do sol. O vermelho é a trajetória que ele faz no verão. A gente vê que ele está mais apino, né? No inverno, ele vai estar mais inclinadinho, é aquele azul. E no nosso dia a gente consegue observar isso, né? Acordando cedinho, lá pelas seis da manhã no verão, a gente já vê que o dia está clareando. E lógico, né? Um dos pontos altos aqui deste parque em Criciúma é o planetário. Hora da gente viajar um pouco e conhecer mais desse nosso universo. Só que aí eu não vou poder te mostrar. O convite fica feito pra você visitar e conhecer essa experiência. Com 10 reais você entra e curte e viaja um pouco por esse mundão afora. É minha vez, vou lá dar uma conferida agora. O Arthur e o Gabriel também foram e curtiram muito. Muito legal. Diferente? Muito diferente também. E tu, Caribe, que está tudo planetário? É bem legal também, eu achei. Pode vir pra cá, que é legal. Pode vir pra cá. É muito legal. É legal.